A fiscalização, que também tem o foco educativo, aconteceu simultaneamente em vários pontos de Goiânia e ganhou o apoio dos motoristas. Acho importante para conscientizar as pessoas e a gente diminuir a violência no trânsito em Goiânia, que é muito grande, infelizmente. Com mais fiscalização evita os acidentes, porque tem gente muito imprudente ainda que não bebe e não sai para dirigir. A balada responsável, que é uma blitz mais rigorosa, estava suspensa há quase três meses, por medida de segurança devido à segunda onda do coronavírus. Mas com a liberação do funcionamento de bares e restaurantes na capital, foi necessário reforçar a fiscalização em locais estratégicos. A polícia militar, através do batalhão de trânsito, com o apoio do DETRAN, nós voltamos em virtude da abertura dos bares e eventos em alguns lugares, que ficam a noite toda abertos e com isso algumas pessoas insistem em fazer uso da bebida alcoólica e direção ao volante. Como medida de segurança contra o coronavírus, os motoristas não precisam mais descer do carro para terem os documentos checados. Os policiais usam o celular com aplicativo próprio da instituição, que fornece, através dos dados pessoais, toda a pesquisa sobre a CNH do veículo e antecedentes criminais. A exceção é somente para aqueles que cometerem alguma irregularidade, que precisam, por exemplo, fazer o teste do bafômetro. O policial militar, ao perceber que ele tem sinais visíveis de embriaguez, ele vai convidar para sair do carro. Agora, logicamente, todos esses detalhes passam por um protocolo de segurança muito bem resguardado em decorrência da pandemia. O bafômetro é higienizado a cada uso e tem um bocal individual para quem é testado. O motorista pode até recusar em fazer o teste, mas será autuado e se apresentar sintomas de embriaguez, pode ser preso. Mesmo recusando a fazer o teste, ele vai ser autuado de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e os procedimentos legais e procedimentais serão tomados junto à mesa.